Olá meus amores, tudo bem com vocês? Passando pra gravar mais um vídeo aqui pro canal Hoje aqui tá diferente, eu vou tá ensinando vocês, ensinando não, mostrando e dando uma boa dica de como eu limpo os meus sapatos Que tá aqui atrás, aqui como vocês podem ver, eu vou tá mostrando pra vocês o passo a passo de como eu limpo e o que eu uso Não reparem a roupa porque eu acabei de acordar e aproveitei pra gravar pra vocês esse vídeo aqui pro canal E já vou convidar vocês pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aí de gostei Se você que chegou aqui e caiu de paraquedas, já deixa o like aí, reforça aqui o canal E eu vou tá mostrando pra vocês que talvez não saiba como cuidar dos sapatos, como eu cuido dos meus sapatos sintéticos, né? Então é isso, vem comigo Nós vamos precisar de vinagre, eu sempre uso vinagre com água Eu misturo aqui dentro de um vidro desses mesmo, aproveito esses vidros de limpar vidro, né? De limpar janelas E aí eu misturo vinagre com água E vamos precisar de dois paninhos assim de limpeza Eu peguei esses aqui que é de lençol, é de algodão E eles são ótimos pra poder tá tirando o primeiro pó do sapato E depois, né? Esburrifando aqui um pouquinho de vinagre E vem comigo que eu vou tá mostrando pra vocês como eu faço O primeiro passo vai ser que eu vou começar a pegar os sapatos de cima pra baixo Ou de baixo pra cima é igual, mas eu prefiro começar lá de cima Porque assim o pó não vai caindo pros de baixo Eu já limpei a prateleira já, né? Dos sapatos, as estantes Já limpei elas toda ontem Porque aproveitei pra tá limpando a fundo E só que hoje eu deixei só pra limpar os sapatos com vocês Pro vídeo não ficar muito, muito grande E é isso, vamos limpar os sapatos E é isso, vamos lá 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 Tchau E é isso, vamos lá 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 Já tá tudo limpinho, olha, brilhando O vinagre dá um brilho muito grande no sapato E também elimina as bactérias antifúngicas, né? E deixa o sapato super hidratado e brilhoso e bem limpinho Os pretos mesmo, olha, da cor preta, fica bem pretinho E ó, fica ótimo, ótimo, ótimo E é isso, aqui está a minha limpeza Agora eu vou fazer a limpeza dos meus perfumes Mas esse eu vou deixar para o outro vídeo Para não ficar muito grande para vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser